Obrigado, deputado Assama e deputado Carlos Zaratini. Depois, tempo de lida do PT, deputado Paulo Pimenta. Sr. Presidente, senhores deputados, deputadas, todos que nos assistem, nós vamos hoje aqui votar essa famigerada PEC 186. Nós estávamos esperando com muita ansiedade que o governo encaminhasse uma emenda constitucional que possibilitasse a implantação novamente do auxílio emergencial. E o auxílio emergencial de 600 reais, que é o que o povo brasileiro precisa para exatamente sobreviver nas condições da pandemia que voltaram a se agravar e se agravar de forma mais violenta. Pois bem, o governo espertamente embute dentro de uma PEC, que é um verdadeiro ajuste fiscal violento, que retira recursos da fundos para pagar a dívida interna, que faz um arrocho violento sobre o funcionalismo público. O governo utiliza essa PEC para servir como uma transportadora do auxílio emergencial. É um verdadeiro absurdo, senhoras e senhores. Absurdo, porque quer fazer que esse Congresso engula as maldades em troca do auxílio emergencial, que na proposta deles é de apenas 44 bilhões, quando o ano passado se gastou mais de 300 bilhões com o auxílio emergencial. Agora o governo quer colocar um mini auxílio, um micro auxílio, para exatamente justificar a maldade maior que é o ajuste fiscal. Nós não podemos concordar com isso. E ninguém aqui pode concordar. Vamos separar as coisas. Vamos votar o auxílio emergencial o mais rápido possível. Nós nos dispomos a votar hoje o auxílio emergencial. E deixamos por uma análise aprofundada o restante dessa PEC. Para que, de fato, essa Casa, esse Congresso, possa avaliar as consequências desse ajuste fiscal. Na verdade, se coloca uma nova lei de responsabilidade fiscal, ainda mais dura, que impede o desenvolvimento. Senhoras e senhores, os Estados Unidos estão gastando 5 trilhões de reais para combater a crise. Esses 44 bilhões mal vão ser suficientes para atender o auxílio emergencial. O que dirá a pequena empresa que não vai ter apoio nenhum? O que dirá as prefeituras e os estados que precisam de recursos para a saúde e que estão sem recursos? Está faltando oxigênio, está faltando anestésico. E esse governo trata tudo como se fosse brincadeira. Nós não podemos aceitar isso. O povo está satisfeito, porque Lula está voltando e a esperança está voltando no Brasil. Obrigado, deputado Zaratini. Com a palavra o deputado Paulo Pimenta, tempo de liderança do PT. Depois, deputado Zé Guimarães. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, prezados amigos e amigas de todo o Brasil, que nos acompanham aqui na sessão do plenário da Câmara dos Deputados. Nós estamos vivendo no país, senhor presidente, um momento muito especial. Após cinco anos, cinco anos de perseguição, cinco anos de injustiça, cinco anos de ilegalidades, o Supremo Tribunal Federal reconheceu ontem que a décima terceira vara de Curitiba, que o juiz Sérgio Moro jamais, senhor presidente, jamais poderia ter sentenciado, poderia ter investigado, poderia ter perseguido, poderia ter tratado dos assuntos atinentes ao presidente Lula, do qual ele foi condenado pelo juiz Sérgio Moro. Cinco anos, senhor presidente. Cinco anos onde o Lula passou 580 dias na cadeia, onde sofreu uma condução coercitiva, onde a dona Marisa morreu, onde o seu neto Arturo morreu, onde os seus bens foram bloqueados, onde os seus filhos foram perseguidos, aonde a sua vida foi revirada, aonde foi tirado do Lula o direito de ser candidato a presidente da República, aonde foi tirado do povo brasileiro a oportunidade de eleger Lula presidente. E tudo isso, senhor presidente, tem um custo muito caro para o nosso país, tem um custo muito caro para o povo brasileiro. Certamente, essa história, os reais interesses da Lava Jato, ainda serão objeto de muitas investigações, de muitas revelações. Hoje surgiu um áudio novo do Dallagnol em tratativas com os americanos, diretamente cometendo crime de traição, negociando os 2,5 bilhões, prestando serviços para os interesses internacionais contra a Petrobras, contra o nosso país. Mas tudo isso, senhor presidente, tudo isso, senhores deputados e senhoras deputadas, juntamente com esse consórcio, com a grande mídia, com os setores do empresariado nacional, é que criaram as condições para que hoje o país esteja sendo governado por Bolsonaro. Um país mergulhado numa crise sanitária, numa crise econômica sem precedentes. Um país que perdeu seu protagonismo internacional. Um povo que paga caro com a própria vida. Todo este ambiente de ódio, de ressentimento, de preconceito, alimentado pela Lava Jato, para tirar da presidência da República uma mulher honesta como a Dilma, para impedir que o Lula fosse presidente novamente. Portanto, senhor presidente, a decisão de ontem não é uma questão menor. É o reconhecimento de que tudo aquilo que a defesa do presidente Lula, é o reconhecimento de tudo aquilo que o Lula disse sobre a impossibilidade de ser investigado, perseguido e sentenciado pelo Moro, jamais poderia ter acontecido. Mas, senhor presidente, algumas pessoas nos perguntam, vocês estão satisfeitos com essa decisão? Vocês estão felizes com o fato do Lula recuperar seus direitos políticos? Com o Lula poder ser candidato a presidente da República e certamente será vitorioso numa votação consagradora? Eu respondo que sim, senhor presidente. Eu estou feliz. Nós estamos felizes. Nós sabemos que é importante para o povo brasileiro. Nós sabemos o que significa para o nosso povo, para o nosso país, a perspectiva de reconquistar um projeto de transformação como nós vínhamos construído, um projeto inclusivo, um projeto que recupera a nossa soberania, que dê oportunidade de melhorar a vida exatamente daqueles que mais precisam e que nunca tiveram voz nem vez neste país antes da chegada do Lula à presidência da República. Mas isso não é suficiente, senhor presidente. Não é suficiente e nós não podemos aceitar como se fosse um jogo de interesses perversos, subterrâneos. Nós não podemos aceitar esse jogo proposto pelo ministro Fachin. Vou anular as decisões do Moro, mas junto vou tornar sem objeto e sem efeito o habeas corpus que discute se o Lula teve direito a um julgamento justo ou não. Vou conceder ao Lula a oportunidade de ter seus direitos políticos recuperados, mas junto eu quero a proteção ao Sérgio Moro, eu quero a proteção ao Dallagnol, eu quero impedir que os crimes cometidos por eles possam ser investigados e que eles possam ser considerados suspeitos para que as suas certezas sejam anuladas e que para que fique definitivamente claro ao povo brasileiro que o Lula foi vítima de uma grande perseguição. um jogo perverso, um jogo político que proporcionou um enfraquecimento das instituições que proporcionou um ambiente de ódio e de ressentimento, repito, senhor presidente, para que uma figura nefasta como Jair Bolsonaro chegasse à presidência da República. O Bolsonaro é o filho legítimo dessa cruza, da cruza da Lava Jato com a Rede Globo, da cruza da Lava Jato e do Sérgio Moro com a grande mídia preconceituosa que transformou a possibilidade da manutenção de um projeto de transformação popular neste país no seu principal inimigo. Nós estamos vivendo, senhor presidente, uma situação semelhante a que o Brasil se deparou ao final da ditadura militar. Quando os militares aceitaram a anistia, permitiram que os anisteados voltassem ao Brasil, que recuperassem os cargos do serviço público daqueles que tinham sido caçados, aceitou até indenizar as pessoas pelas torturas cometidas pela ditadura. Mas os torturadores não podiam ser investigados, os torturadores não poderiam ser identificados, os torturadores não poderiam pagar pelos crimes que cometeram. e é mais ou menos assim, senhor presidente, que o Fachin propõe para o Brasil uma solução. O Lula até pode recuperar os seus direitos políticos. Nós poderíamos até reconhecer que o Lula jamais poderia ter sido condenado pela Lava Jato. Mas nós temos que aceitar que o Moro, que os procuradores não respondam pelos seus crimes. Que o Moro, que os procuradores não têm o que responder ao Brasil por tudo aquilo que fizeram quando rasgaram a Constituição, quando se associaram num colunio criminoso que fez com que milhões de empregos deixassem de existir, que fez com que a Petrobras hoje estivesse sendo entregue a preço de banana aos interesses internacionais. É por isso que é fundamental que o Supremo Tribunal Federal não aceite esse jogo. Não aceite essa tentativa de apagar a história, de impedir que a verdade venha à tona. Os direitos políticos do presidente Lula já foram devolvidos. O reconhecimento da injustiça na qual ele foi vítima já foi reconhecido. Mas nós temos que garantir em nome da nossa Constituição, em defesa do Estado Democrático de Direito, para que nenhum outro juiz, promotor ou delegado, se ache no direito de fazer o que eles fizeram, que o julgamento do habeas corpus que quer analisar a suspensão do juiz Tejo Moro, que quer analisar se o Lula teve ou não o direito ao julgamento justo, seja levado ao plenário, que seja garantida a votação desse habeas corpus, porque assim prevê o próprio Código de processo penal, para que a verdade venha à tona, para que o Moro e os procuradores paguem pelos seus crimes e para que essa história sirva de exemplo para todos aqueles que desejarem rasgar a Constituição, desprezar a democracia e o Estado Democrático de Direito. Viva, senhor presidente, a liberdade do presidente Lula, o reconhecimento da sua inocência, mas nós queremos mais, queremos o julgamento da Lava Jato e a responsabilização criminal de todos aqueles que rasgaram a Constituição. Obrigado.